Olá pessoal, sou o Dr. Carro e vou dar uma super dica sobre Triton L200 Triton da Mitsubishi Esse carro maravilhoso, super design, super motor Vamos aqui, motor V6, gasolina, maravilhoso, local do número do motor para vocês agora Estamos vendo aqui, filtro de ar, lado passageiro aqui, está vendo? Lado passageiro você segue o motor aqui, aqui embaixo E você vê aqui, local do número do motor, está vendo? Vou dar um zoom aqui agora, lado passageiro, lado direito do veículo Você vê minha mão e ali no bloco, ali embaixo, o local do número do motor, tá? Super fácil, não tem crise, esse carro é show, tá? Precisa de qualquer coisa, é só entrar no canal do Dr. Carro, pesquisar no site do Dr. Carro Super ferramentas inéditas para você que precisa resolver problemas complicados do seu carro, tá bom? Local do número do motor, bem ali embaixo, tá bom? Se inscreve aqui em cima e conheça nossos DVDs Dr. Carro, pronto para ajudar você Se inscreve aí menino, se gostou, dica gostei aqui, valeu!